beleza galera estou aqui de volta tá vendo aí é estou aqui em bela cruz um apartamento aqui com o meu grande amigo jones costa só que ele não está aqui no momento de uma saída e como eu resolvi fazer uma transmissão pra vocês fazer aqui né um teclado de novo com aquele zero todo sou tecladista não sei tocar né mas eu vou aprender com certeza nada melhor do que um brega beleza um abraço para cada vocês vocês são demais estão no meu coração da mão ao vivo um abraço para a neuzinha beleza um abraço para carla é a joelma também curte um brega e é grande compositora do nosso cantor julio nascimento mandou ela mandou duas músicas maravilhosas eu vou gravar elas alô fabiana fabiana gabriele boa noite pra você minha linda obrigado pelo carinho angela boa noite pra você laine rocha boa noite também viu obrigado pelo carinho vamos fazer um brega aqui nos erros todo aqui no meu 510 e nada melhor né eu vou pedir a lua mas não assim pra iluminar a rua pra ver seu encontro pra ver seu encontro pra ver seu encontro eu vou pedir a lua pra iluminar a rua pra ver seu encontro jura lua o meu amor Me diga, por favor Ó a lua Me diga, por favor Se ela tá sozinha Ou se tem um novo amor Você se escondeu E eu nem sei aonde Porque você se esconde Eu vou te procurar Ó a lua Ó a lua cor de prata Me diga, por favor Por onde anda aquela engrada? Alô, Margarida, boa noite pra você, obrigado Ó a lua Me diga, por favor Se ela tá sozinha Ou se tem um novo amor Se ela tá sozinha Ou se tem um novo amor Alô, Margarida É bom demais, viu Precisa fazer com esse timbre aqui mesmo Essa tá no volume 38 do lancemento de Arrocha, né A gente dá pra fazer assim Se eu não voltar pra casa Não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão O meu foi magoar O meu grande amor Tô roca aí, galera Como fui esquecer O amor que me deu Alô, Marlúcia Alô, Marlúcia Obrigado Alô, Marlúcia Mas perdo foi feito Pra quem sabe dar A Tônia, minha linda lá de Bobo Estouraio Certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Jura? Vou voltar pra tudo E era mesmo Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ivanã Matilã H menor Neuza Oliveira Boa noite É O nosso amigo Antônio Marco São Paulo Tá em São Paulo também Né, Neuzinho Beleza Maravilha Breve Estaremos aí também Alô, Dóra Um abraço Aumenta a mão um pouquinho Se dá certo Melhorou Mas o perdão foi feio, pra quem sabe A besteira que eu fiz, foi deixar você Tô esquecendo a lenda Hoje eu fui magoar o meu grande amor Tô esquecendo a lenda Vem! 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 H menor Alô, Roberto Silva! Alô, Malu, você é a Ronaldo A Antônia tá pedindo a preferida Que música é essa preferida? Eu não conheço Existe essa música preferida? É... É do meu volume 1 Não sei se tá com esse timbre Eu vou usar o timbre de... De Sereste do Ju Que eu... Eu dou o maior valor a esse timbre, viu? É o meu preferido O maior valor a esse timbre é doido, rapaz Eu vou... Aumentei o tom dele aqui Porque as teclas lá na frente estão legais Vai! Bora, Tônia! Volcis Ela chega feito um vulcão Invadindo o meu coração Alô, Roberto Silva E se enlouquece Ela chega com o seu jeito fazer Alô, Roberto Silva, lá de Vila Mariana, São Paulo Entendê-se? E deixando louco E se enlouquece Ela é tão bonita Ela é carinhosa Por ela eu sou louco De amor Ela é tão bonita Bonita E gostosa Ela é tão bonita Bonita E carinhosa Tudo errado Estilo 70 Aqui é show também Aqui é show, viu? Malu Malu Pediu Da Ediane Fazer Alô, Garantino Brasil Quero aproveitar E mandar um abraço especial para todos vocês que curtem muito de hoje nascimento E nada melhor do que pela cruz E ouvindo aquelas músicas maravilhosas que vocês conhecem Quem mais nos assiste? Obrigado Eu fui ao garimbo Eu fui ao garimbo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor Pra quem quiser Um alô Marilene Ferreira Aquele abraço Eu estava trabalhando Eu estava trabalhando Trabalhei Trabalhei Com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei Pra minha mulher Ela foi gastando Com os homens Lá no cabaré Bebo Eu bebo Mesmo E boto É pra beber E com meus amigos Eu bebo com prazer E com meus amigos Eu bebo com prazer Lady Anne Lady Anne Oh my love Lady Anne Eu te quero Eu my love Lady Anne Eu te peço Pra você voltar A volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar A volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Bebo Bebo eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah Ah E com meus amigos Eu bebo com prazer Ah E com meus amigos Eu bebo com prazer Lady Anne Lady Anne Lady Anne Oh my love Lady Anne Eu te quero Eu my love Lady Anne Eu te peço Pra você voltar A volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar A volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Que eu sei Que eu vou te perdoar Que eu vou te perdoar Esta é a da Uziça, a mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a da Uziça, a mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, tenho tudo e até mulher E ela vive só sofrendo Era bolado nas pontas dos cabarens Esta é a da Uziça A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a da Uziça, a mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão A vena aí, meu amigo É deste jeito Aquela que eu fiz Vamos dar pra fazer assim Se eu não voltar pra casa Não posso ir ver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu fui esquecer Ai, o amor que me deu Diva não Mátida não H menor Errar é o mal Fui eu que errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe der Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vai me perdoar Jura Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Meu amor Mátida não Ovo H menor Errar é o mal Foi eu que errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe der Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Como eu fui esquecer O amor que me deu É Diva Mátida H menor Ao vivo Aloha Estela Marques Beleza galera Tá vendo aí Meu amigo Fazendo tudo errado Mas tá dando certo, tá vendo aí O brega tá saindo Beleza galera Mais aqui um abraço Pra cada um de vocês, tá bom Marcaram presença aí Curtindo essa transmissão ao vivo Online Muito bom Eu confesso que estávamos em saudade de vocês Eu nunca mais tinha feito uma transmissão Ao vivo mesmo Vai ser mais gostoso Tá vendo Pessoal, curti bastante É assim que eu gosto Alegria de vocês Beleza galera, eu vou encerrar essa transmissão aqui Deixando um forte abraço pra cada um de vocês Tá bom Vocês são demais E breve Tô chegando no Piauí aí Viu É Não sei se é dia 29 Lá em Cocal Com meu amigo Jones Costa Lá no Piauí Viu Com certeza Estamos viajando pro Piauí Se eu não me engano Acho que é dia 29 29 de setembro agora Tá lá no Piauí Um abraço galera Pra cada um de vocês Viu Depois eu faço mais transmissão ao vivo Mas é gostoso tá Viu Com certeza Eu gosto assim Com vocês Curtindo Esbrega maravilhoso Do meu lado Fazer mais um Posso ir embora já Já pode ir embora Fazer mais um Quando eu deito em meu colchão Me cresce a paixão Eu sinto por ela Ela Quando eu olho na janela Que eu não vejo o rosto dela Eu fico chorando Por ela Adoro o público, galera Fechou ontem e hoje e é puxado Ela é bonita Alô Maria Aparecida Bom dia de prazer, obrigado É tão bonita Alô Bado Um abraço Ela é bonita É uma flor É tão bonita É meu amor Porque você não tem ninguém Porque você não tem ninguém Porque ninguém não quer Jamais Quando eu deito em meu colchão Me cresce a paixão Que eu sinto por ela Quando eu olho na janela Eu não vejo o rosto dela Eu fico chorando Por ela Alô Lucimar Alô Lucimar Um abraço É uma flor É tão bonita É meu amor Ela é bonita É tão bonita É tão bonita É meu amor Porque você não tem amor Porque você não tem ninguém Porque ninguém Porque ninguém Porque ninguém Ninguém não quer É te amar É te amar Cristina Me diz Aonde você está Pra te procurei Por todos os lugares Cristina Por que será Que você me abandonou E foi embora Obrigado E nada me falou Cristina Alô Bador Obrigado meu amigo Pelo carinho Alô meu amigo Eduardo Gomes Aquele abraço padrão Brevo estarei aí Viu Boa Vista Mara Eu gostei Um brevo com vocês Eu te peço perdão Se eu errei Mais uma vez Meu amor Meu bem-querer Não me faça sofrer Não me faça sofrer Não me faça sofrer Cristina, me diz aonde você está, abaixo do lugar Eu te procurei por todo lugar Cristina, por que será que você me amadorou? E foi embora, e nada me falou Cristina, eu não vivo mais sem você Meu amor, meu bem querer Tal me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei Mais uma vez o quê? Meu bem querer Tal me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei Beleza Alô Maria Barbosa, obrigado Amiga Eduardo Gomes, boa noite E eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Joelma Lá de Coitê na Bahia É o bar da Joelma Joelma Drinks Se eu não me engano Vamos organizar uma festa Em Coitê na Bahia Vai ser um show maravilhoso Pois é galera, vou me despedir de vocês Mas depois eu volto, tá bom? Um abraço para cada um de vocês E que todos fiquem com Deus E fiquem na paz Receba aquele abraço com muito amor e carinho Do cantor Johnny Nascimento Obrigado Dugo Amém.